Música Ó bonitão! É isso? Isso aqui é tua nova ferramenta, pode chamar ela de escova de dente. Vira aí! Vira aí, você quer fazer mais alguma coisa? Não! Eu tô precisando de alguém pra limpar o lago, pegar os feitos mortos. O que vai fazer com isso aqui, boto? Vem pegar todos esses galhos. Todos esses galhos, o que cai e depois juntar os galhos. Poxa! Depois dos seus serviços bem feitos. Ah, pega! Acabou! Ficou rasgado? Caraca, mulher! Valeu, tio! Deixa eu entregar. Será que é perigão? Não! Vai! Vamos, moleque! Olha isso! Cuidado, muito difícil. Rapaziada! Tá difícil! Mas eu vou cortar! Vai! 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 Nossa, mano! O que você fez, viado? Ai! Olha a cabeça! Minha do céu! Calou a minha cabeça, aberto de ponta! Deixa eu ver! Você tá bem, mano? Ai, viado! Nossa, bateu a ponta, velho! Ai, viado! Ai, viado! Tá sangrando minha cabeça! Olha a cabeça, mano! Galera do céu! Caiu um gai na cabeça! Ele tá sangrando! É sério! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ô, Léo! Três vão não ficar na maldade, viado! Ele tava desmarrado, viado! O que você tá sangrando, mano? Nossa, viado! O que você tá ligado? Que ele é, hein? O que ele é? O que ele é? Ele é o que ele tá ligado? O que ele tá ligado, mano? De noite, hein? O que ele tá ligado, hein? Liado, o tamanho do velho que ele curtou! O que você lembra o que o Leandro tá fazendo? Senta aí! Ih, Leandro! Ih, Leandro, vai te dar uns 10 pontos aqui, de verdade, mano! Ué, mano! O meu capacete tava... Leandro, não passa a mão! Não passa a mão! Leandro, deixa eu te tirar uma foto! Pera aí! Não passa a mão! Tá bem chato, sei! O que 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 faz agora, né? Ah, pode quebrou ali? Não, toma ali. Tipo assim, tem só um corte. Não, mano, é um ciclo bom. A princípio, leva lá pra atriz dar uma olhada, mano. Não, eu estou filmando. A atriz é boa. É, leva lá pra atriz dar uma olhada. Ela tem... É, nem fica filmando assim, mano, viado. Quer ter um kit de primeiro socorro? Segue, segue, segue. Segue do dedo. Vamos pra cidade. Toma um banho e vamos pra cidade. Eu vou agora com você. Eu te levo. Vai, vai. Eu já vou esquentar a caminhonete, tá? Tá bom? Tá. Pode ser? Pode ser. Tá bom, vamos. Que gozo esse bagulho de mano, coitado a árvore. É que tava bem debaixo. É muito alto, velho. E agora já aconteceu, né, mano? Bom, gente, eu tô indo agora ao hospital. Eu tomei um banho, mas ainda tem um buraco. Vê como ficou aí. Mano, parece que é uma cascuna meio... Vamos lá, vamos lá, mano. Tá. É, rapaziada, já chegamos na cidade aqui. A gente vai passar aqui numa farmácia. É, vamos passar numa farmácia, ver o que o cara fala. Não, foi superficial. Nem preciso de ponto, nada, não. Tá tranquilo. Você vai passar aqui pra cá, tá? É, tá vendo? Que demora do Léo, tô preocupado com ele, cara. Só vai com calma, nada de pegar peso, mas você não pode sair mais sangue. Fechou? Há melhores aí. Valeu. Valeu, obrigado, hein. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Léo, você não pode mais fazer força, mano. Eu vou te dar dois dias de falta. Muito boa tarde, rapaziadinha. Mano, tô aqui, ó. Um fachado, como vocês estão vendo, eu coloquei aqui o chapéu, porque é style também, né? Tô doente, mas também não tô morto. Seguinte, eu consegui hoje, com o Rei do Gado, um benefício muito grande de ser mimado. Sabe quando você tá, tipo assim, de repouso, né? É, tô de repouso. Sabe quando você tá doente e não vai pra escola? Tipo assim, sabe quando você tá, tipo, doentinho e sua mãe faz as coisas pra você e você começa a ficar, tipo, mimado? Olha o que eu consegui pra nós aqui. Tá liberado. Mano, eu consegui, na parte da tarde, três roxinhos. Um pra mim, um pro Thiaguinho, um pro... Renato. O Renato falou que tá cuidando de mim. Mas essa coca daí é minha daí, né? Sim. Desgraçado. Eu quero, pai. Mano, eu consegui um benefício de um narguizinho na hora do almoço. Não, isso é raro. Isso aí não, isso é raro. Não aconteceu nenhuma temporada. Nenhuma temporada aconteceu isso. Aí o passo de mudança de vida é pra geral, mano. É verdade. Não, o Rei do Gado deu uma fraquejada, Anísio. Mas que o Rei do Gado, onde ele ficou mal, né? Ele ficou sentido, né? Porque ele mandou eu trabalhar até de noite por causa de um aluguel de uma máquina, né? Aí eu tive que ficar fazendo até de noite e daí... Agora o... Ah, verdade. A garra tá caída. Que problema é mesmo. Ah... Ah, tá doente. Pode ser firmado pela cabeça, pelo corte. Galera, tá liberado, ó. Pega aí também, mano. Pega aí também, mano. Pra você, meu garra. Ai, gente. Não é contandona, gente. Mas eu falei pro Rei do Gado, eu falei, mano, não posso fazer esforço. Você viu, o médico falou. Você tem dois dias de repouso, não pode fazer esforço. Então aqueles garra que tá lá embaixo não vão conseguir mais fazer. E tem esse monte de ar pra pintar aí, ó. Pode sair. Quanto dia pra você recuperar? Dois. Dois? É o terceiro. Já pra você recuperar os garra. Como? Sai daqui, ó. Você tá comigo ou você... Ô, Edu, tira o narguinho do Renato, por favor. Tô contando os garra. Cadê o drone? Drone! Tô contando os garra. Mano, hoje eu vou passar meu dia inteiro sendo mimado. Vou fazer meu drama, tá? Eu vou... Léo Garcia? Ah, não. Eu quero ficar uma árvore na minha cabeça também. Eu pego um pouquinho, né? Porque o Rei do Gado falou... Nossa, que cilé, véi. Descramado, tá doendo? Já me aperta. Pode ser que eu vá fazer abdominal, não posso fazer esforço? Aí a placa eu faço. Só o dedinho, então. Só a puxadinha. Tá doido. Pai! Passa o dedo! Ô, Pai! Foi mesmo pegar uma assadinha o dia inteiro aqui. Isso. A diária. Ô, Pai! Seu chamado é uma ordem. Nossa. Vamos lá. Não vai pra lá. Pai no meu rote, não. Vou falar pro Rei do Gado. Não pode bater doido. Desculpa. Então vai pra lá, vai. Isso, eu te ajudo. Como é, filhinho? Esse aqui? É, Pai. Vai, rei. Mano do céu. Você quebrou meu dedo. Ah, é legal. Nossa. Desculpei daqui. Nossa. Mano, fica de bota o dia inteiro. Dói muito o pé. Relaxa, filho. Vou causar essa papadinha, tá? Ah, medo de começar fazendo, velho. Ela molhou. Pai, jogar Clash Royale. Que bom, rocha e bom, hein? Ah. Hoje eu vou ficar com dor. Aham. É verdade? Não sério mesmo? Muita. Ah, para, velho. Juro. Tá doendo mesmo? Mano, o corte tá profundo. Tá nada, cara. Fica superficial. Cala a boca. Mano, tá doendo demais o meu pé. Tá doendo? Cabeça. Nossa, eu pego menos, né? Mano, Celso, você não sabe e eu te abro. Dois dedos de pundura. Sabe o que ele falou que viu? O cérebro. Falou que eu tenho. Nossa. Fala que você tem. Foi. Fui. Fui profundo. Nossa. Esse é seu vídeo? Não. É sério? É seu vídeo de interesse. Não, eu vou... Depois eu vou fazer outra coisa. Ah, tá. Vou ter que fumar outro rosto depois. Quantos dias tá de licença, filho? Dois. Não posso fazer nada na fazenda. Tô de atestado. Você vai contar o gado. Com um drone de verdade? Ops. Conta a série mesmo. Mano, ó. Depois eu sou vagabundo. O cavalo tá lá, novinho. Passa lá. Opa. Opa. Mas o que que é isso? É só ir pra lá? Não. Não cabe. Não pode fazer esforço nenhum. É. Não, não vai doar a cabeça. É. Inserir um barulho pra fazer a estrada ali, por favor. Um, dois, três e... Ah, ixi. Nossa. Que legal. Mano, eu só preciso disso. A recuperação imediata. Nossa. Então dá pra diminuir o testado. Tentar um dia. Não. Tem calcular? É. Não vai ser mais... Não. Isso vai ser... Será rápido. Só por isso que eu perguntei. Não, não. Peguei aí. Eu vou seguir as recomendações do médico. Falou dois dias de atestado. Eu vou seguir. Nunca tive atestado. O médico, o doutor. Era doutor. Tava escrito o doutor Paulo. Paulo Latejano. Acho que era o doutor Simas, né? Que mexia com o carro. Certo. Simas. Eu acho que era doutor Paulo... É sim, Paulo. Alex. Era o árabe lá. O Jalim. Tissiki Tissoko foi pescar. Tissiko trouxe o peixe e Tissakavara. Tissiki Tissoko foi no açougue. Tissiko trouxe a carne e Tissoka no risco. Tá em todos. Tissoko. Tissoka tá em todos. Ah, eu posso ouvir muito aqui na cabeça também. Tissiki Tissoko foi comer um lanche. Tissiko pediu hambúrgui e Tissoko o canudo. Tissiko Tissoko foi trazer as moedas dos caras. Tissiko trouxe a moeda do Thiago e Tissoko só a mina. Hein? Tissoko foi na farmácia. Tissiko Tissoko foi na farmácia. Tissiko trouxe o remédio e Tissoko a sininho. Tissiko Tissoko. Tissiko Tissoko tava fazendo uma aventura e encontraram um buraco. Tissiko conseguiu pular o Tissoko no buraco. Tá melhorando. Tissoko no buraco. Gente, me ada do regardless de você. Ai, meada. Mais nada, né? É, mas eu acho que não né? É só isso. É o que tá ótimo. Me dá. Boa, prote. Nossa, pra você trous're drilling. Coloca a unk na um poste de pedaio. Tengueira.